Eu fui pro baile da Colômbia e fiquei boladão Vi as minas mexendo tudo e indo até o chão Tinha loira morena e uiva com copo na mão Os mano mandando um passinho saiu daqui mas não Eu não vou embora, eu não vou embora Baile da Colômbia virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora Baile da Colômbia virou minha casa agora Você não esperava por isso Te falei que isso aqui era o bicho Quando toca isso aqui é o perigo Não tem coisa melhor que isso Você não esperava por isso Te falei que isso aqui era o bicho Quando toca isso aqui é o perigo Não tem coisa melhor que isso Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou embora Baile da Colômbia virou minha casa agora Eu não vou embora, eu não vou embora Baile da Colômbia virou minha casa agora Baile da Colômbia virou minha casa agora E né ? Baile da Colômbia virou minha casa agora Vale da Colômbia virou minha casa agora Masana tem coisa melhor que isso é parcer Como não é? Talvez vai ser oOM Para isso sei indic Dollar itud